E aí Esse menino é bom de bola, subiu recentemente, veio da Copa São Paulo Guilherme Merana, mostrou qualidade Olha ali a categoria do Arana Fica difícil pro atacante, mais uma vez Olha o Felipe Essa bola lá em cima, toque do Pedro Henrique Felipe, girou ali o Bruno Alves, acabou girando de pé direito, a bola vai embora Ele foi muito inteligente né William, ó Achou o espaço ali de pé direito, levou perigo Felipe solto, ou Bruno Alves Ali o chute de fora da área Cássio faz a defesa, o Bruno bateu de longa distância A bola foi quente, daquele sorriso maroto ali O Cássio você vê de novo, pegou bem demais na bola o Bruno Alves Na bola rolada pelo Felipe Olha o Bruno Pegou essa bola na área, vai lá em cima, cortou o Pedro Henrique A sobra, bateu nas duas traves o chute do Nando Carandina Na sequência sobrou pro Bruno, a bola vai pra fora Impressionante esse chute do Nando Carandina, você vê de novo Um foguete, bateu na primeira trave, bateu na segunda trave, a bola saiu Cássio, tá com sorte o goleiro do Corinthians E na definição, ali o chute do Bruno Alves vai pra fora Edrinho, faz a bola pro Jô, que bolaça pro Jô Ele é o goleiro, Jô, ele pega em outro Defendeu o Saulo, voltou pra Rodriguinho Saulo de novo, e o toque do Léo Príncipe O Bandeira pega a posição de impedimento O Bandeira pega a posição de impedimento O último toque foi do Léo Jabá, você vê de novo Partiu ali o Jô Na hora da definição, Saulo fez a defesa Uma, duas defesas do Saulo Na sequência, o toque de cabeça do Léo Jabá O Bandeira pega a posição de impedimento Gira a bola no Guilherme Arana Arana, cruzamento por baixo, passou pelo Jô Passou pela Arana, a bola vai embora O Arana cruzou, passou pelo Jô Passou pelo Léo Jabá Agora tem RB, tem Bruno Joga essa bola na área, passou por todo mundo Saulo no Luan, bateu em cima do Cássio Em cima da trave O Bandeira dá escanteio Chega bem o time do RB Brasil Você vê de novo Passou toda a extensão ali da área Um foguete do Luan Tocou na trave, na sequência No zagueiro do Corinthians E vai pra fora, você vê de novo O Cássio é bom goleiro Rodriguinho com o pé direito Maicon com o pé esquerdo Tem um jogador Do RB Brasil que fica ali Atrás da barreira E agachado, pra evitar a bola por baixo Rodriguinho ou Maicon É o Maicon com o pé canhoto Gol Do Corinthians Maicon Maicon Com muita categoria Com muito talento Você vê de novo Puuu Puuu Puuu